E aí galera, beleza? Aqui quem falou é a Noob, mano. Tô aqui no começo do vídeo pra tá falando que nesse vídeo aqui tá repleto e recheado aqui de novidades do Stand Off 2 sobre as próximas atualizações. Vai vir a opção IndyClan, nova interface do usuário, troca de skins, mano. Vai tá muito show, então acompanha o vídeo, vê como ficou. Meta 500 likes aí, já vai deixando o teu like, compartilha aí pro teu amigo que ainda não sabe dessa possível atualização, hein. Mas é certo que vem esse ano. É nóis, fiquem com o vídeo. Desculpa aí, galera, se o áudio ficar meio baixo, mano, é porque já tá de noite aqui, já tá de madrugada, eu preciso gravar um pouco baixo, mas veio as novidades aqui fresquinhas, mano, que saiu aqui na comunidade aqui do Facebook oficial aí do Stand Off 2, certo? Que primeiramente, mano, vai ser a abertura aí da opção de clã, mano. Se você tem um clã, você pode criar aí o seu clã, adicionar os membros, certo, certo? Vai ser muito eficaz aí, mano, pra ECWs, tudo mais. E a próxima novidade aqui que veio, mano, é aqui a nova interface aqui do KD, certo, mano? A nova interface aqui do KD ficou muito mais bonitinho. E, mano, vai ter uma novidade épica, mano, a Ranked, mano. O que é a Ranked, mano? É tipo você jogar com os jogadores do mesmo nível que você, certo, mano? Aqui, ó, vai vir também a troca do mercado aqui das skins, certo? Se você quiser dar uma skin pra mim, eu vou aceitar numa boa. Você vai poder trocar aí com seus amigos, uma skin repetida, tá ligado? E, mano, eu vou falar aqui da Ranked, mano. A Ranked vai ser o seguinte, mano. Eles vão primeiro sincronizar aí os servidores, certo? Deixar, tipo, mais otimizado o jogo pra daí lançar a Ranked, mano. Mano, eu tava muito esperando pela Ranked, certo? E aqui a nova interface, mano. Olha que lindo, cara. Olha que lindo, mano. As opções de você iniciar a partida, procurar mapa. Eu acho que vai dar pra você escolher o mapa que você vai jogar, certo, mano? Tipo, você prefere jogar na Sandstone? Você só aperta o botão Sandstone e você vai jogar na Sandstone, mano. Não tem coisa melhor que essa atualização, mano. Então, galera, esse foi o vídeo, mano. Essa notícia fresquinha, certo, mano? Saiu hoje mesmo aqui de noite e eu já tô trazendo aí pra vocês logo de manhã. É nóis, deixa o like aí, certo? Meta 800 likes, é nóis. Valeu e... I said let's go on...